Valeu rapazes, de boa? Felipe aqui E bom galera, hoje tô trazendo mais um vídeo E dessa vez, gente Tô trazendo uma coisa diferente, como vocês podem ver Na thumb e no título Hoje eu vou trazer Minecraft Dungeon Agora roda a historinha aí E... historinha, vamo ouvir E perigos Desprezado pela família, um Willard Vaga pela terra, em busca De um lar Mas só encontrou Ódio Curioso com aqueles que menosprezaram Ele vagou pela terra Sem direção Até que finalmente Willard achou algo Que o mudaria para sempre O orbe Da dominância Corrompido pelo mal Movido pela vingança O arte Willard fez todos se curvarem Quem se recusasse Pagaria o preço Os Willard invadiram a terra Quem teria coragem E o coração puro Para enfrentar o arte Willard e seu reino de terror Não tem medo de inseto Não é isso Talvez Você Tenha medo de inseto Vou matar o menino ali Você tá doido Gostei Gostei Tô muito animado Pra esse jogo Assim não tô no som Beleza Logo depois da historinha Ele já te leva pra essa tela aqui De escolher o seu personagem Eu já tinha um em mente Tipo Dei uma outra olhada aqui Por cima Mas eu acho que vou com esse carinha aqui mesmo Porque eu acho ele muito top É um bigodudo bravo demais Então vou com ele Beleza A gente pode alternar o herói E também tem como jogar online E é exatamente por isso Que eu tô aqui com meus três amigos Jurandir Bernie E Dylan Fala aí galera Como é que vocês tão mano E aí Mano Que zona que vai ser esse vídeo Cês não tão ligados O canal de todo mundo Vai tá provavelmente Ou no título Marcando o arroba Ou na descrição O golfinho Justiadores ao Jurandir Então Vai lá e se inscreve Pra quem gosta de CS E o Bernie Cês já conhecem né E aí galera E agora galera A gente tem que vir aqui Selecionar a missãozinha braba No caso O Jurandir vai selecionar E a gente tem que aceitar Demais Bote dos Creepers Vamo que vamo Ó Chegamos aqui na fase mano E eu não faço A minha ideia do meu dano Pra onde é que isso aí Ah tem a setinha ali ó Nossa velho Não apareceu pra mim não mano Pô Pegar uma poção irmão Pera Acho que eu caí no lugar Que não era pra cair mano Não Cê nasceu aí Atrás velho Só via Pra gente tá seguindo a setinha Por enquanto tá muito fácil Que esse cara morre no hit só Agora tá morrendo em dois O tutorial morreu em um só Ó a TNT Pega aí Como é que pega? Como é que pega? Como é que eu jogo? Não sei velho Tenta aí Deixa eu ver Acho que é isso Tenta equipar Tenta equipar Ó tomo cuidado ali Que a gente já tem 80 flash O brudad tá pegando tudo brudad Só tem que esperar a gente matar os caras O brudad é a ZLUTS mano Ai meu Deus Meu amigo do céu Nossa Olha a TNT da aranha Que top mano Elas deixa preso né É não sei velho Nunca joguei Primeira vez Receba Cê tá duro Cê tá duro Cê tá duro Não precisa nessas coisas no Minecraft né Tipo o arco de foguete mano Cê é uma foda Não mas tem como Cê tem como atirar um foguete Com a crossbow né velho É verdade É você não sabe A crossbow é verdade Com a besta né Tem mapa é o M né Mata o creeper Mata o creeper Ah beleza Ah galera o mapa é o M hein Eu vou ter que calmar aqui velho Eu tô ligado que nesse jogo aqui Quando a gente acha esmeralda A gente pode trocar por alguma coisa Tá ligado Isso me falaram em live hoje velho Peguei outro TNT Joguei 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 Cê tá aí Cê tá aí Cê tá aí Nice Fala aí live galera Se você ainda não me segue no site roxinho Me segue aí Siteroxo.tv Barra Felps em FPS Tô fazendo live lá quase todos os dias Então me segue Ovilha Não 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 Maluco velho Pera aí pera aí Como é que eu equipe Aí eu me esparo diamante Eu me esparo diamante Deixa eu ver Tô preso Tô preso Ô louco Brabo Nossa peguei uma armadura Como assim Como é que eu equipei Olha minha armadura de cachorro Viado Cê tá doido Alerte os aldeões Tá preula Tem Toma Ai salvei Salvei um Não 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 nós Tem três vidas Ô Bernie Tenta salvar nós Me salva que eu salvo o Dino Me salva que eu salvo o Dino Véi o maluco tunado velho Cê tá doido Já era já era pra mim Já era pra mim Já era pra mim Salva o Dino Salva o Dino Ah é porque não tá Não velho Me explodiram Nossa velho A noite causa muito dano Tem phantom mano Não agora eu jurei A gente também tá aí Morri eu nasci Vou morrer Ai morri Nossa morri A gente morreu Ah não velho Que azar Bora vambora vambora Morri de novo velho Caraca Dino morreu pra zumbi velho Pegou? Do cachorrão bravo Tamo descobrindo coisa nova galera Quando a gente morre A nude começa a dar dano na gente Vem uns phantom Muito doido Então É o objetivo A gente vai tentar realmente Não morrer velho É pra cá pra cá Tem uma setinha amarela ali velho É uma madura Calma é quem canta Jorandão Calma calma Aperta aí pra perguntar Calma é tipo Aham Ah beleza Eu acho que eu vou pegar O afiamento Eu perco um nível Quando eu canto Precisa Perco um nível Socorro 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 Calma calma Eu sou do lado Eu sou do lado Eu sou do lado Eu sou do lado Nice Nice Galera tem como trocar Tem como trocar distância também A flecha Pra que matar ovelha velho Na moral Tava no caminho Tava no caminho Tava atrapalhando velho Aqui já deve tá o final Aqui já deve ser o final do bagulho já Aqui já é o final já guys Aqui já é o final já Vambora Vambora Vamos guys Boa Vamos vamos Bravo Galera eu vou falar pra vocês O jogo é bem relaxante E eu gostei de jogar Gostei bastante na verdade 17 itens mano Eu ganho destaque de gastar mais Ganhei um osso saboroso Ó galera Voltamos aqui pro spawn E a gente descobriu que logo aqui na frente tem um ferreiro mano Com ele a gente pode comprar as coisas e negociar Ó Vamos ver o que eu ganhei Eu ganhei uma besta velho Não acredito Cara jure a gente tá parecendo Harry Potter mano Será que ia me matar velho? Eu me matei Pantano encharcado A gente vai lutar com os mais bruxas E provavelmente elas vão tacar encantamento na gente agora hein mano Vamos ficar esperto Ó os mini zombis É W Ó tem vários negócios Só W Tem R R O que é ou não? Mano já tô avançando aqui bastante velho Tentar não enrolar velho Se existir sozinho Dá essa uma aqui pra chegar mais perto dos meus amigos velho Olha como vai Olha como vai Olha que incrível velho Quando a gente teleporta a gente parece o Thor mano Oh A trilha sonora desse jogo é muito boa velho Caraca é isso? Que esforço de coisa? De venene É de venene Ai meu Deus Paga mão Ninguém troca com cachorrão não mano Aqui é PVP nato Nossa Nossa Muita gente Muita gente Muita gente Sai da frente que eu vou tacar foguete Taca tem que ter Ai me fudeu Pernando 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 Caii Oh muito da hora esse negócio dele de transportar Gostei Gostei Fala Greg Quando sobe de nível a vida regenera toda Tem uma besta aqui galera Uma besta aqui pra quem quiser Dá pra encantar com um tiro múltiplo Tá ali na cantinha Me fecharam aqui Me fecharam ali Me fecharam ali Me fecharam ali Me fecharam pra jogada Ele é o boss Ele é o boss Eu tirei uma flecha nele Primeira vez que eu faço isso na minha vida Você tá uma flecha nele É verdade Você tá uma flecha nele Ele é o boss mesmo Acabou Nice Vambora Ganhei uma adagas Ganhei umas adagas Agora eu tenho dois Agora eu sou que nem o Pic Donatello Agora eu acho que a gente vai ter que achar um caldeirão mano Maior Ou com mais vida Ou talvez ele já enfrente um boss agora Ó outro Ender Ah não Outro Ender Nossa Eu odeio de ficar muito maluco quando aparecer um Ender Sim velho Fica zoadaço Ai tá atrás de mim Calma Ai não Nossa Isso tá muito dano Meu Deus do céu Eu tiro metade da minha vida com uma foda Não sei onde ele tá Não sei onde ele tá Não sei onde ele tá Ele tá pra cá Aqui Aqui Tá também aqui né Ó eu também Nice velho Foi nice Vambora Beleza mané Eu vou direto aqui galera Pra ver o que que tem tá Mano Ó que bala Ó que bala Ó que bala Ó que bala Cai na água Morri de novo Tá porra Isso aqui é outro bicho chato Oi? Acabou Tem uma placa aqui Não A gente foi pro lugar errado velho Toda hora man O objetivo é destruir o caldeirão Vambora Beleza Agora é um boss É esse aqui ó Esse aqui que é o caldeirão gigante Nossa Que isso Tá toma dano quando você entrar lá guys Não entre lá Morri Sai daí Greg Você tá morrendo Greg vai morrer Vou dar dano no caldeirão Isso sim Eu sou hardcore A minha vida Calma Tem que viver o gilão Tem que viver o gilão rápido Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Morri Não 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 A gente é muito ruim no joguinho velho Cara que slime bizarro mano Nice Vamos Os caras morreram no final velho Yo 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 Tá descansando ai gente Vamos 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 Tem que fugir do panda Ih tem depil Stockings Stocks Ô véi imagina que na verdade O final é que aquela pedra Pode mexer com a realidade E essa moça que tá guiando a gente pra derrotar o carinha É o carinha E tá botando a gente numa emboscada velho Caraca esse vira de Ah véi ganha uma vara de pescar no baú mano Vamos negociar Ganhei um arco longo velho Eu tô adorando meus loots velho Jurandão Cê não tá ligado Ah moleque Chama o pai Bora galera Próxima missão Ganha um dos cactos E parece que tem um esqueleto diferenciado ali atrás Que parece que tem uma asinha Então Não sei o que acontece Tá porra Olha o Pila de Aravaiano Pila de surfista mano Se achar o Pila de Aravaiano Não mata ele não mano Tá porra Não fudir Me fudindo Olha o Greg Olha o Greg Meu Deus Ah a gente tem que ir nessas sinalizadoras A gente tem que ir nesses sinalizadores É em cima É os sinalizadores Faltam dois Então lá com o Dylan e com o Bernie Vou ver mais um Vou ver mais um Pois não vai Caralho Doente Tem que guardar a TNT pro boss mano Você tá dando um molinho velho Não é pra cá não família Não é pra cá não Não é na porta Júlinde Tem uma chave ali Júlinde Olha ali ó A chave ali ó Júlinde ali ó, como que eu vou lá, caralho, só pular, aperte espaço aqui, aperte espaço, não, pode ir, pode ir, eu tô realmente querendo ir, velho, não deu, aqui ó, tá ali a chave, ah não, buscada, boss, 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 não, não é bom não, é boss não, é boss não, acabou, boa, 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 acabou, tem graça, velho, vambora, vai, bota aqui, vou preparar o foguetinho, vou preparar o foguetinho, tô preparado, acabou a f... depois, gostei, mano, eu tô gostando, tô gostando, tô gostando, vambora, boa escada de novo, velho, o cara, os cara brincou, velho, prepara o foguete! massa mais esse foguetinho? muito a pular esse foguetinho, mano, não, acabou carai velho, o cara tá, fuck el phase? Tá ficando de noite, tá ficando de noite Pega esse cara aqui, né, tá correndo atrás de mim Meu amigo do céu, véi Amei Bora Passei direto, passei direto Pô, já Quem sabe quais verdades e tesouros ele esconde E dá pra entrar, gente, eu entrei Essa fase, ó, tá começando a ficar mais difícil, véi Tô começando a ficar mais chocado já, véi Vou ver o que eu vou ganhar Olha que legal ali, mano, calma aí Vamos dar uma analisada nessa sala, a gente consegue ver uns creepers ali atrás Muito doido, né, uns queridos creepers Trombeta do vento Véi, eu tava vendo aqui e esse villager aqui é igualzinho Aos villagers do Minecraft, mano Você paga 800 esmeraldas e quando você quer reembolsar o negócio Ele te devolve 15, mano É tipo, ultra mega stonks, véi Ô, mano, vou te falar um negócio, véi Pra você chamar os amigos, você tem que apertar F E o Minecraft já bota o F, porque você sabe que um dia Você vai perder todos os seus amigos, né, mano Caralho Pronto, gente, voltamos aqui Só que agora a gente foi pra Minas de Edstone, mano Vamos ver, esse aqui o Bernie gosta Ó, esse aqui tá no canticínio pra mim, véi Dizem que os villagers estão construindo algo terrível Nas profundezas destas minas antigas O chão é feito de fuligem, metal e chamas Apenas você pode enfrentar essas cavernas E descobrir a verdade Vamos ver então, véi Eu que vou descobrir a verdade, vambora Ô, véi, a ambientação desse mapa, a música é muito boa E essas partículazinhas aqui, ó, bem pequenininhas Parece que botaram no Nether, dá um ponto 16 agora, mano Tem, véi, tem na nova versão Deixa eu testar um negócio Ah, gostei, gostei, gostei Tá, aquele negócio dos vendas, ele bota os móveis pra trás, mano Tá, essa picareta é boa, mas em compensação ela não dá dano em área Então acaba que não vale muito a pena Tem em T, Bernie, tem em T Ah, esses carrinhos dão dano, velho Nossa, pulou em cima de mim O carrinho dá dano? Dá dano, dá dano Dá dano, dá dano Vamos cuidar Nossa, que timing Vambora, galera Toma um tonho, 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 tonho GG, guys Vamos, brabo Aumentaram só de uma de novo, vambora Espera que essa flacinha aqui é a maior boa, tá bom? Liberamos o villager Tem mais uma ali atrás, bem ali atrás, ó Sai Vai, villager, seja livre Nossa, foi de base Meu amigo Como é que o ataque tem que ter? Taquei Corre, corre muito Nossa, eu mori, mori Ah, eu tô vivo já Tô muito fudido de vida, velho Você não tá ligado Tô mandando um ponho aí pra cima dele Nossa, agora calma Agora tá tenso que eu tô com um pedido de vida Olha a minha vida ali embaixo, velho Matou o Evoca, matou o Evoca, matou o Evoca Tá, 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 tá Matamos Caralho, velho Mano, eu tava com um pedido de vida, velho Nossa, agora eu acho que é o boss, velho Agora é o boss De novo, cara Meu amigo Nossa Nossa É de restante Eu tô sem vida, velho Eu tô sem flash, eu tô sem flash Tô sem flash, tô sem flash Nossa, faleci legal Faleci legal Faleci legal Meu Deus Morri, morri, morri Fui de base Mamachu Morri Ah, ele vai dropando uma jetstone Agora eu tenho pedido Vem, Gergi Ai, o Greg morreu O Greg morreu muito Vou salvar, vou salvar, vou salvar Tem o Crepe aqui Morri Meu Deus É muito complicado, velho É muito complicado, velho O Jorindy, usa o foguete, Jorindy Usa o foguete Nossa, tem muito mal Corre, velho Não Ah, não, velho Fora que a minha flecha faz toñonhoi, velho Não dá pra derrotar ele com toñonhoi, mano Então foi de base Aqui é nóis, né, mano A gente só morre uma vez só Fica tranquilo Eu, logo, não Eu tenho que dar, velho Os zilates estão construindo uma forja Embaixo da montanha Ó, vamos ver aqui Vamos tentar abrir esse baú Vamos ver se tem alguma coisa boa Foguete, velho Pronto, agora sim Esse foguete parece dar mais dano, ó Mais 10 Aí, velho Conseguimos derrotar o monstrão, mano Aquele monstrão lá do começo do... Da cutscene, pra quem não lembra Então é isso, meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve muito no canal Divulga bastante E também me segue na Twitch Porque eu estou a vivo agora Até daqui a pouco, galera Valeu